Música Alô, 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 barombada! Estamos de volta, pra quem não conhece, sou o Alô Marombada, sou o cara doido, sou o cara maluco, sempre falo a mesma coisa, sejam bem-vindos a esse mundo barombástico, marombada! Hoje eu tô louco, hoje eu tô louco! Estou muito feliz Estou muito feliz O canal graças a Deus Graças a vocês Nós conseguimos chegar a 50 mil inscritos É uma marca Para mim É muito bom É uma realização pessoal De muito trabalho Quem vocês acompanham o canal Sabe que a gente está nessa luta Já tem 5 anos Mais de 400 vídeos Quase chegando a 500 vídeos Uns bons Outros nem tanto E aí eu conto com a paciência de vocês O carinho Que dão esse like marombástico Fazem perguntas É na verdade uma troca Uma troca de informações Onde eu aprendo muito mais com vocês Do que Vamos dizer assim Eu ensino alguma coisa Eu não ensino nada Eu só falo para vocês A minha humilde experiência Aqui que eu tive Ao longo de muitos anos Tomando suplementos Treinando E muitas das coisas Desse mundo marombástico Que a gente tanto gosta Então vamos lá Vocês já viram aí o título do vídeo Eu perguntei para alguns amigos Alguns parceiros Os marombas aí Falei Marombas O seguinte Eu quero saber de vocês Para comemorar 50 mil inscritos Eu quero saber Qual é o vídeo Que está faltando no canal O que vocês querem Que eu responda O que vocês querem Que eu fale Para comemorar Esses 50 mil inscritos Esses 50 mil inscritos Não deu outra Não deu outra Marombada respondeu De prontidão Que quer que eu fale Sobre ciclo anabólico Qual foi o primeiro Esteroide Como é que foi Meu primeiro ciclo A marombada falou direto Ele falou Fala Pode mandar real Conte nos mínimos detalhes Quem acompanha o canal Aqui sabe Que eu não gosto muito De falar desse tema Foge Ao tema Central Aqui do canal Que são suplementos Mas enfim Marombada É aquela coisa Aqui vocês mandam Aqui vocês não pedem Aqui vocês mandam Então hoje eu vou falar Vou jogar real Olho no olho Tete a tete Vou responder A pergunta da marombada O pessoal mandou Com relação ao meu primeiro ciclo A principal pergunta é Como que foi O que eu tomei O meu primeiro ciclo Feijão com arroz Eu tinha 17 anos 17 para 18 anos Quase 18 anos Na minha cabeça Eu já tinha alcançado O meu limite O meu físico Não ia mudar mais E eu resolvi Junto com os amigos Tomar o feijão com arroz Que era A Deca E a dura Até parece que Até parece que É feijão com arroz É receita de bolo Marombas Assim Minha humilde opinião Já tomei muita coisa Já tomei muita coisa Estou falando a real Estou falando a verdade Para vocês Mas o feijão com arroz Mas o feijão com arroz Deca e dura Ainda é a melhor Na minha opinião O melhor ciclo Que eu já fiz até hoje Não vou falar quantidades Mas eu vou dar alguns detalhes Do que Como foi que eu tomei Eu tomava Se eu não me engano O meu primeiro Eu fiz muita coisa errada Muita coisa errada Naquele primeiro ciclo Se eu não me engano Eu tomei uma de dura Duas de deca Toda segunda e quinta Toda segunda e quinta Durante seis semanas Eu me arrependo muito De ter feito só seis semanas Até mesmo Porque era o meu primeiro ciclo Sendo o primeiro ciclo Eu acho assim Tem que fazer a coisa certa Porque é ali que O seu eixo Seus receptores Está tudo certinho Tudo bonitinho Então é quando você chega E arrebenta Entendeu? Então o primeiro É especial E aí eu fiz algumas coisas erradas E zoei a porra toda A verdade é essa Foram seis semanas Deca e dura Assim Maravilhoso O lado bom A comida tinha mais sabor Suplementos Eu sentia que eles eram melhores Aproveitados Eu nunca tive Um físico Um shape Tão foda Igual aquele Assim Do período para trás Até aquele período Foi Eu fiquei muito surpreso Com o crescimento Rápido Força também Muito rápido Foi algo assim Surreal Para mim na época Eu me espantei O lado ruim Que é aquela coisa Quem não está acostumado Com a agulhada É foda É foda A bunda Dói Que é a beleza Mas não Seriamente na bunda Os especialistas Vão começar A falar aí Principalmente A questão da dura Mas Não E alternando Segunda na esquerda Na quinta Na direita Segunda na esquerda Chega uma hora Que você não aguenta mais Parceiro É Vocês estão rindo aí Mas tem Laromba aí Que está ligado Na parada É Assim Não tem muito mistério Foi Basicamente isso Os ganhos Foram Fenomenais Na época Na minha cabeça Acho que Muito menino Também Muito iniciante Na minha cabeça Eu imaginava Fazer aquilo O ano todo Logo depois Eu percebi Que não era possível Eu tive um princípio De gineco Já falei disso aqui No canal Já tive um princípio De gineco Graças a Deus Não foi necessário Fazer cirurgia Fígado também Vocês já sabem Aqui que eu sou todo zoado Estômago Fígado Pressão Isso aí Eu já falei Em diversos vídeos Eu realmente Tive muitos problemas Não decorrente Só decorrente Disso Mas decorrente Também De má alimentação Suplementos Também De forma Exagerada Em momentos Inoportunos Enfim Ao longo de todos Esses anos Eu fiz muita coisa Errada Fiz muita coisa Certa também Graças a Deus A gente vai aprendendo Na verdade A gente vai aprendendo Eu quero dizer o seguinte Para vocês Marombas Em momento nenhum Eu estou incentivando Ou Dizendo Para qualquer maromba Tomar Esteroides Anabolizantes Não Longe disso Vocês sabem Quem conhece aqui o canal Sabe que longe disso Eu estou falando sobre isso Eu estou falando muito mais No sentido de alertar E de passar para vocês A minha realidade Passar para vocês O que eu já fiz Com seus riscos E os seus benefícios Muito mais risco Eu costumo dizer Para os parceiros Para os amigos Que eu sou um cara De sorte Eu estou chegando Aos 40 anos E assim Meu shape hoje Está uma bosta Uma porcaria Mas eu Consegui Alcançar Objetivos Físicos Em certos Períodos Da minha vida Objetivos que eu queria Na época Ah Mas tomei esteroide Tomei Tomei Corri o risco Mas hoje Você tem mais informação Hoje a marombada Tem muito mais informação Na internet Na época não Na época eram os amigos Um falava uma coisa Um falava outra A aplicação era foda A aplicação era foda Nem todo mundo sabia aplicar Álcool 70 Você esquece Então isso que eu estou falando Os riscos Eram muito grandes A sepsia Não tinha sepsia Era foda Era foda Hoje você tem uma informação Muito maior Você entra nos fóruns Os caras são praticamente médicos Te passam ali Receita de bolo A receita completa E assim foi Meu primeiro ciclo Deca dura Segunda e quinta Alternando as bandas Durante seis semanas Muito bom Foi algo realmente Que me surpreendeu Na época E de lá pra cá Alguns ciclos bons Outros não em tanto Logo depois Eu descobri a Diana Ball Aí foi Década E Diana Lá no final Posteriormente Eu descobri os benefícios De Diana Ball Com o Stano Isso aí é História Pra outro vídeo Foi realmente Eu já tinha Uma experiência maior E foi aí Enfim Isso aí é História Pra outro vídeo Quem sabe Num vídeo De cem mil inscritos Mas é isso aí Marombada Um vídeozinho rápido Simples Pra comemorar Os 50 mil inscritos Respondendo Aí a pergunta Marombada Foi o tema Escolhido por vocês Aqui no canal Eu gosto De jogar real Com vocês A gente troca Experiência Evito de falar De alguns temas Mas esse Como foi escolhido Por vocês Eu não tive como Não falar Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Assim Eu não fiz roteiro Na verdade Estou só respondendo A pergunta Marombada E sendo verdadeiro Abrindo o coração Pra vocês Um vídeo diferente Hoje Isso aí Marombada E nesse período Todo O que eu aprendi Também Bebam água Não fica Se beber água Bebam bastante água Isso aqui faz muito bem Olha lá Hora de beber água Isso aqui tá boa Tá gelado Tá bom Finalmente acertei Aqui na água É isso aí Marombada Espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma favoritada E logo possível Dê aqui Uma conferida dos vídeos Se inscreva no canal E logo possível Encontrei com mais vídeos Mais dicas E muito mais informação Obrigado Marombada Estamos juntos Que abraço